Olá, sou a Joyce, sou a área de negócios do PagSeguro. A gente está aqui no epicentro, que nos possibilitou uma interatividade fantástica com pessoas formadoras de opiniões nesse espaço da Faculdade de Direito do Vagas. Está sendo muito, muito legal promover essa interação com esse público que busca cada vez mais disponibilizar seus produtos e serviços na internet. Então a gente agradece o epicentro e a Faculdade de Direito do Vagas por essa oportunidade, essa grande parceria está sendo vantajosa e benefacta a ambas as partes. Obrigada!